A CIDADE NO BRASIL Blake é um animal. Se ele suspeitar que a equipe sabe onde a gente está, eu não quero nem pensar. Eles são cientistas. Não lidam muito bem com, sabe, violência. Deixa o Blake e os cientistas comigo. Se preocupa com a IA. O tempo está acabando. Achou a minha equipe? Eles estão bem? Alguns estão. Outros não escaparam. Droga! Né, Docs? Se a gente deixar as avenças de lado, temos muito a fazer e precisamos de você. O que você quer não é fácil. Para hackear a IA, preciso acessar o programa de controle dos drones. O que está te impedindo? Ian Blake. Ele montou um sistema biométrico para ser o único com acesso ao programa de controle dos drones. Se quiser a IA, tem que achar o Blake primeiro e forçá-lo a desbloquear o programa. É. Está certo. Os oficiais da Sentinão no Cabo Norte devem saber onde o infeliz do Blake está. Deixa comigo. Ele vai desbloquear o programa. Ok. Beleza, pessoal? Eu sou o William Braff. Hoje vamos continuar a nossa série jogando Ghost Recon Breakpoint. Aqui no nosso oitavo episódio. Nessa série exclusiva aqui do canal. Jogando Stealth sem HUD. No modo realista. De forma tática. Enfim. Vocês sabem como é que funciona. Hoje eu estou aqui com o recruta Zeus para poder fazer essa missão. Manda um alô para a galera aí, Zeus. E aí, pessoal? Beleza, então. Vamos que vamos. Então, pessoal, como vocês viram aí no último episódio, eu consegui libertar algum dos cientistas a pedido da Cromwell. Agora nós temos que hackear a IA, mas segundo a Maddox, o Ian Blake montou aí um sistema biométrico onde apenas ele tem acesso. Beleza? Agora nós temos que encontrar o Blake e forçá-lo a desbloquear esse programa para nós termos acesso. Ok? Vamos lá, então. Beleza, essa aqui é a nossa área. Aqui nós vamos ter que interrogar um soldado qualquer para poder pegar a localização do Blake. Beleza? Tem um helicóptero na área, capitão. Opa, opa, opa. E aí, ele está insuspeita, não quer ir embora, não. Beleza, vou embora. Vamos lá, então. Certo, tem um inimigo próximo ao helicóptero e tem dois logo na entrada do túnel ali. Positivo. Vamos avançando. Beleza, eu tenho o visual do inimigo do helicóptero. Fica de olho nos outros dois, para caso eles venham para o lado de cá, beleza? Ok. Ok, abatida. Avançando? Certo. Visual dos dois inimigos da entrada? Tenho visual. São dois inimigos e uma torreta, logo ao lado. Dá para calar a boca. A gente dá um jeito. Beleza, eu estou avançando aqui pelo flanco direito. Você pode avançar também. Ok. 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 Avançando. Olha, estou na entrada, hein? São dois inimigos à frente. Vamos sincronizar esse abate. Pode pegar aquele inimigo que está um pouco mais atrás, que está de balaclava, beleza? Ok. Três, dois... Vai. Boa. Mãe avançando. Bem, tem inimigos na área interna, mas sem visual ainda, beleza? Pode avançar. Vou desativar a torre. E aí, estou aqui. Tudo limpo. Patrulha se aproximando. Inimigo isolado às 12 horas, Capitão. Certo. Visual do inimigo blindado. Se estiver na mira, pode abater. Alva batida. Boa. Beleza, passou, passou. Inimigo isolado às 12 horas, Capitão. Ok. Avançando pela entrada direita aqui, tem um visual de um dos inimigos. Ok. Beleza. Confirmado. Confirmado, é o inimigo que tem a informação, ok? Ok. Ok, está no chão. Vou pegar. Merda. Foi avistado, vou precisar de cobertura aqui. Estou na cobertura, pode avançar. Boa, boa. Segura aí que eu já volto. Me conta tudo. Não me machuca. Eu já passei as informações que eu tenho. Beleza, voltando, voltando. Pode sair, pode sair. Está coberto. Avançando. Boa. Beleza, então. Vamos lá atrás do Blake agora. Beleza, vamos lá atrás do Blake agora. Pode seguir em frente, o Blake está naquela base na montanha. Beleza, então. Nossa, o negócio está explodindo ali. Beleza. 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 Uma patrulha da entrada tem um atirador logo ao nosso lado aqui. Tem uma segunda patrulha lá na parte de baixo. Deixa eu me ver Tem um inimigo na escadaria Bastante inimigo aqui Se você tiver visual do atirador, já pode abater Ok Alva batida Beleza, inimigos da escadaria abatidos Patrulha se aproximando Ok, ok, visual Batidos Positivo Avançando Subindo o drone Bem, a nossa área está limpa aqui Tem a segunda área Essa área é um pouco mais à frente Tem uma concentração de inimigos E a outra patrulha Está vindo lá por aquela última parte Aquela parte de trás Patrulha se aproximando Beleza Tem um visual já Beleza Vamos preparar aqui Estão avançando Boa Boa Visual de um inimigo lá Do outro lado Na entrada Ao lado do heliporto Eu vou fazer a volta Pode garantir a posição Aí Eu vou fazer a volta Porque aí a gente vai ter Dois tipos de De posição De abordagem Beleza Positivo Positivo Beleza 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 Estou avançando Tem um visual de um dos inimigos aqui Mas sem posição de abate Beleza Ok Qual a sua posição Capitão Estou indo atrás dele Prepara aí Que a gente vai pegar todos agora É agora Vai Inimigo abatido De merda Boa Patrulheiro Radialista Abatidos Estou avançando pela escada Aqui Positivo Infiltrador Vindo para a nossa posição Aqui à frente Ok Tenho visual Beleza Batido Opa 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 Inimigo à frente É visual Pode abater Ok Alva batida Boa Avançando Ok Mais inimigos à frente Ali Vamos avançar Beleza Tem um soldado leve E Um blindado Lá atrás Ok Abatidos Vamos avançando Área limpa Bem A área está Aparentemente limpa Vamos fazer uma varredura Aqui Positivo Beleza Vamos mudar Para as pistolas Aqui A gente não vai poder Fazer barulho Aqui Claro Positivo Vai 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 Ok Área limpa Vamos continuar Ah Olha Tem um visual Aqui De um morteiro Vamos desligar O gerador Deles Logo à frente Ali Tenho visual Beleza Pode ir Estou na cobertura Gerador Desligado Boa Recruta Qual a sua posição Capitano Estou avançando Aqui pela posição Do armazenamento De dados Ok Positivo Que esperto Que tem mais gente Na área Ok Inimigo isolado Às 12 horas Capitão Beleza Tenho visual Se tiver na mira Pode abater Inimigo abatido Boa Garoto Boa Beleza, tem uma atiradora ali, está em posição já, se tiver visual já pode abater, está isolado, inimigo abatido. Inimigo isolado às 12 horas, Capitão. Beleza, batido. Qual a sua posição, Capitão? Beleza, agrupar na entrada lateral do prédio aqui. Avançando? Certo, certo, pode vir. Vai, vai, vai. Opa, não é civil não. Inimigo abatido. Boa. Me enganou, desgraçado, pensei que era civil correndo ali. Ó, tem visual do Blake já, hein. Prepara a flecha aí. Ok. Boa, invadiu, invadiu. Vem dar da batida. Boa. Fique já. Fala aí, desgraçado. Se você estava me observando, já sabe o que eu quero. E sabe que eu não vou perguntar de novo. Tá bom. Tá bom. O programa de controle dos drones está trancado com biometria. Onde fica? Do outro lado da base. É muita burrice tentar me arrastar até lá. Vambora. Vambora, vambora. 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 Tem um helicóptero na área, capitão. Beleza, beleza, vamos aguardar um pouco, esse desgraçado aqui deve ter chamado o reforço. Recruta, dá uma olhada no acesso aqui, pode estar vindo reforço por terra também, além do helicóptero. Ok, dá uma olhada lá. Positivo. Não tenho visual. Área limpa. Estou na cobertura, pode avançar. Beleza, então vamos avançar. Tchau. 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 Nossa, que susto! Deve ter ido embora. Há um silêncio da cor. Escuta, nós podemos negociar. Sei de segredos. Muitos segredos. Posso falar várias coisas sobre o Chase Scal. Me dá acesso ao programa de controle dos drones. Não quer saber os podres do Walker? Quero que desbloqueie o programa. Ok, tá bom. Mas tem que pensar maior, sabe? Silverback! Tá fazendo o que aqui, porra? A gente cansou de você espiando pelas fechaduras, Blake! Parece que ficou sem amigos. Você tem que me ajudar! Me ajuda, por favor! Tenho que fazer porra nenhuma! Ok! Beleza então! Agora a gente tem que voltar até o canteiro de obras. Vamos falar com a Cromwell e com a Maddox. Vamos lá então! Essa área aqui provavelmente deve estar limpa, mas... De repente pode ter alguém aqui, sei lá. Vamos ficar esperto aí. Um veículo aqui. Putz! O veículo está colado aqui. Não sei quem foi o idiota que estacionou esse negócio desse jeito aqui. Putz! Entrei na porta errada. Peraí, peraí. Agora sim! Vambora! Que esperto é esse? Por acaso a gente encontrar reforços... Você pega a torreta aí, beleza? Ok! O programa de controle dos drones está desbloqueado. Sim! Já começamos a trabalhar. A extração vai demorar? É um programa bem grande. Mesmo assim, é só um minuto se comparar com a sinfonia que é trabalhar no Projeto Deus. Lá vem o sermão. Não tenho vergonha de tentar exaltar a humanidade. Não sei se a humanidade quer ser exaltada. E por que motivo você diz isso? Já vi pessoas tentando. Alguém sempre acaba querendo salvar o mundo na porrada. Mas que merda, Cole. O moleque tinha amigos do alto escalão. Estamos aqui para fazer do mundo um lugar melhor? Ou para receber uma promoção? Sempre te achei meio esquentado. Mas não desse jeito. Senhor, o Tenente estava fora de si. Estava mentalmente instável. Uma ameaça anósea... Nem vem com essa merda, nômade. Se o Tenente Vorra não tivesse matado o civil, vocês dois estariam apodrecendo debaixo da terra. Você sempre soube que ele não prestava para nada. Todo mundo reclamava dele. E ainda por cima, ele se achava o cara. Você não pode matar alguém porque não trabalha direito. Estamos aqui para cumprir a missão, senhor. Você sacrificaria a missão? Arriscaria as nossas vidas por causa do filhinho de um senador? Você passou dos limites, Walker. Vai fazer o que, senhor? Vai me punir? Tem alguma coisa que vale a pena? A questão aqui é fazer o que é certo. O que é certo? Assassinar um oficial do exército americano é certo? O certo é tirar um agente de contra-espionagem competente do campo de batalha. Mas, porra... O certo é proteger a nossa operação de um moleque privilegiado que fode com tudo mais que o próprio inimigo. Coronel, você não pode... O certo mesmo é se impor. E muitas coisas quando se tem o cheque do pobre tem chorão que não tem coragem e nem visão. Walker. Calma. Escuta o conselho, coronel. Vocês são ghosts, mas não são intocáveis. Eu não vou aturar mais essa bosta. Que porra de trabalho a gente tá fazendo pra eles? Eles não tão nem aí pra gente, não fazem a menor ideia do que a gente faz. Eu fico aqui porque eu quero fazer a coisa certa. Ok? Não com essa linha de comando. Esses santinhos do caralho! Vocês são uma praga na terra! Querem fazer o certo, mas não tem como. Aqui não. Você já terminou? É. Terminei sim. Hum. Hum. O Walker criticava os generais que sacrificam civis. Mas agora tá fazendo o mesmo. Eu nunca faria tal coisa. O Projeto Deus seria supostamente o fim da história humana, não é? O começo do transumanismo. Que acha que a Skeletec tenta responder se pode fazer alguma coisa sem se preocupar com o porquê de fazer? Eu garanto. O Projeto Deus tem bons valores. Hum. Hum. Com certeza. Se você duvida que estamos no seu padrão, Christina, junte-se a nós. Coube tudo aqui? É um pendrive baseado em DNA. Dá pra colocar várias bibliotecas aí dentro. Boa sorte. A gente pode se ajudar de outras formas. Fale comigo quando tiver um tempo. Então é isso, pessoal. Localizamos aqui o Blake e conseguimos acesso ao programa de controle de drones. Conhecemos também o primeiro soldado de elite do Walker, que é o Silverback, que inclusive matou o Blake e fugiu aí. Blake, já vai tarde, né? Mas logo, logo a gente vai encontrar esse Silverback também, beleza? Só lembrando que todos os episódios dessa série eu deixo aqui embaixo na descrição pra você ver caso tenha perdido algum. Corre lá e dá uma olhada porque todos estão excelentes. Se você curtiu esse, com certeza você vai gostar dos outros também, beleza? Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.